Olá caros internautas, hoje o assunto é sobre transporte por aplicativo. Você já deve ter passado por uma situação ou ouvido falar, é exatamente, circulando nas redes sociais, um assunto que tem gerado comentário de várias pessoas sobre a chamada dinâmica, quando você chama e o valor vai lá em cima, triplica até. Isso acontece porque quando tem um grande fluxo, principalmente em rodoviária, em aeroportos, shoppings, a falta de motorista causa isso, é a famosa corrida dinâmica, um assunto que a gente pode debater aqui. Meu nome é Samuel Moreira Zuni, para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, para você que está na nossa página aqui no Facebook, seja muito bem-vindo. Bora para o vídeo, tem vinheta? Tem? Tem não, né? Então, já vamos começar, né galerinha? Vamos começar. Então aqui, a menina chamada Lara, ela falou que... Eu tinha chegado de viagem, fui pedir um Uber, só que não deu, pois meu aplicativo estava bugado. Entrou na rodoviária, tinha um Uber e ele me trouxe até a minha casa da 44 do Senador Caneiro e cobrou o valor absurdamente de 200 reais. Ela fez por fora, né? Ele fez só uma simulação ali. Eu não quis pagar, ele levou minha mala, minha caixa com as coisas, um saco com as roupas e levou tudo, hein? Eu tenho foto do rosto dele, foto da placa do carro dele também. Gente, mesmo que ela fez essa corrida por fora, mas geralmente ela fez a corrida dinâmica, né? A famosa corrida dinâmica é quando tem um grande fluxo e falta motorista e o valor triplica, né? É complicado. É como o meu amigo Wanderlei falou aqui, ó. Pois é, assim mesmo. Por falta de motorista, a dinâmica sobe aí e triplica o valor. Mas aparece o valor no aplicativo, a pessoa não é obrigada a aceitar. Tem três minutos para cancelar e o trabalho do Uber, só que pelo que a moça postou aí, ela não tinha feito pelo aplicativo, né? Ela foi para o particular. Mas, sim, vamos falar da corrida dinâmica. A Malene falou aqui, a Malene Silva. Sim, aconteceu a mesma coisa comigo. Paguei R$150,00 a rodoviária para o senador Canedo. Adeus, Amar Rodrigues. Já paguei isso também, hein? E pensei que ele cobrou isso porque viu que eu vinha do Reino Unido e pensou que eu estava cheio da grana, né? Estava cheio da grana às nove da manhã. E muitas pessoas comentando, debatendo isso aqui. Então, na hora de você chamar um carro por aplicativo, preste muita atenção para não ter essa desagraudável, até constrangedora no momento que você desembarca, achando que é um valor. Às vezes você nem tem, né? Porque às vezes você está chegando de viagem, né? Quebradão, né? Está quebradão. E aí você está em mente com R$40,00 no bolso, R$50,00 para pagar. E aí chega lá e R$200,00. Então, vamos ter muito cuidado. Se aconteceu com você, comente aí, deixe nos comentários. Deixe aí só o que você já passou, né? Uma situação semelhante. Comente aí, deixe nos comentários. Que Deus abençoe a cada um de você. Então, preste muita atenção nessa corrida dinâmica. Você, principalmente, que estiver na rodoviária, aeroportos, shoppings e outros lugares de grandes movimentações. Pode acontecer com você. E você tem que estar atento a essa dica. Fica atento a essa dica. Preste atenção no valor. Pode ser que você está fazendo uma corrida dinâmica. Dinâmica, que o valor pode ser um valor muito alto, tá? Que Deus abençoe. Esse é mais um vídeo para vocês. Um abraço. Paz enquanto isso em Senador Caneiro. Samuel Moreira Zúnio. Que Deus abençoe a todos.